Os Estados Unidos informam que as tropas foram atacadas 16 vezes este mês na Síria e no Iraque. E hoje, inclusive, né, professor, a gente tem uma resposta dos Estados Unidos, já temos notícias de que os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra a Síria, leste da Síria, e no Egito também, em uma cidade a 10 quilômetros da fronteira com Israel. Então ele informa sobre esses ataques e ataca também. Eles dizem que o ataque na Síria são a bases de guerrilheiros do Hezbollah que ficam acantonados, que ficam acampados ali dentro do território sírio. Então eles se dão no direito, os Estados Unidos, Israel faz isso também, eles se dão no direito de atacar e violar o espaço aéreo de um país soberano, que é a República Árabe da Síria. Agora, o interessante é que só o Spantyview deu, Spantyview é ligado ao Irã. Nenhum outro portal ocidental deu isso, nem a Reuters, New York Times, o País e Le Monde, são os que nós somos assinantes, né? Por que que essa notícia é importante? Mostrando que guerrilheiros internos que atuam dentro da... Aí não são, não é o exército sírio nem o exército iriaqueano, são guerrilheiros que atuam, que têm acampamentos. Atacaram 16 bases militares, ou 16 vezes as bases militares. A estimativa de soldados no Iraque, a matéria fala em 2.500. Eu acho que está subestimada, são 5 mil. E a matéria fala em 900 soldados dentro da Síria ainda, não é? Também está subestimada. As informações que eu tenho do consulado de São Paulo, em torno de 2 mil soldados sírios ainda acantonados ali no noroeste, na região de Itlib. Mas eles estão sendo atacados pelos guerrilheiros. Então os Estados Unidos também estão sentindo esta fúria, né? É isso. Perfeito.